Mano, o que é isso daqui? Save? Mano, aqui é um mucão e tá escrito SOS em cima. Tá, tem alguma coisa muito errada, então eu preciso escolher o barão no lugar mais protegido possível, velho. Mano, eu acabei de pegar esse pet, não faz nem 20 minutos, mano. Vem, barão, eu tenho que escolher você em algum lugar, mano. Oxe, Chip, o que você tá fazendo, mano? Não, 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 você tá maluco, cara? Aconteceu aqui, velho. Meu cachorro acabou de morrer e eu vou me vingar de quem matou ele usando não só um, nem dois cachorros, mas o exército inteiro. E pro meu exército ainda ficar mais forte, eu vou usar armadura de cachorro. Um item adicionado é o .21 do Minecraft. O problema é que nós estamos na versão 1.20.1. Uma versão abaixo, né, que tem a armadura de cachorro e as novas entoanças de cachorro que eu vou publicar no vídeo de hoje. E é por isso que eu quero atualizar o server para o .21, rapaziada. E aí? Nossa, viajou. Que ideia, que vil. Viajou, viajou, viajou. Eu sou contra, eu dou meu voto já. Primeiro voto, contra. Segundo voto, contra também. Todo mundo tá aqui, só tem agente, tipo, seis membros. Não é, mas e aí? Eu acho que não tem um motivo muito plausível. É, eu acho que é um motivo muito egoísta. Não, pior ideia do mundo, tá ligado? É, por esse motivo eu tô fora. É, meu plano tinha fracassado. Mas o Pedrux me falou uma coisa que poderia me ajudar. Ô, rapaziada, o que é isso? Atualiza você sozinho, mano. É, eu acho que é isso mesmo que eu vou ter que fazer. Então tudo que eu preciso fazer é pegar o mapa original da Creative Squad e tacar ele no 1.21. E na verdade não no 1.21, porque a versão mais recente que eu tenho é no 1.20.6. Mas o mapa da CS já tá aqui, só que tá dando um erro, velho. Tá, tá dando um erro pra carregar o mundo, mas tem a opção de tentar restaurar. Deixa eu ver no que vai dar. O mundo foi recuperado, foi recuperado, velho. Tá, tá, tá. O que que eu clico agora? É continuar. Deixa eu ver o que acontece. E estamos no mapa da Creative Squad. É isso, no 1.20.6 da Creative Squad. Mas agora como que eu vou saber se isso aqui realmente funcionou, velho? Se encontrar qualquer cachorro por aqui quer dizer que isso deu certo, mano. Cadê? Mano, não é possível. Já tô voando há um tempo e até agora eu não vi nada, cara. Ali, ali, ali. Não, é... Essa é uma ovelha. Não, tem que ter um cachorro por aqui, velho. Cadê? Tem que ter funcionado. Tem que ter funcionado, velho. E eu procurei bastante. Até aqui. Mano, caraca. Não acho nada. Aqui, ó. Tem só um cachorro normal. Pera. O que é aquilo? Pera, eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa. Cadê? 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 Mano, não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu não tô ficando louco. Eu tenho certeza que eu não tô ficando louco. Cadê esse cachorro, velho? É, pelo que eu tô vendo aqui no mapa da Creative Squad, não vai ser possível. Já que tudo isso aqui foi gerado na versão passada. Então é, meus amigos. Eu vou ter que criar a minha própria Creative Squad. Então eu criei um mundo com a mesma city da Creative Squad. E funcionou. Esse realmente é o spawn da Creative Squad. Só que esse daqui tá zerado. Não tem nada. E agora pra... Tá aqui. Tá aqui. Achei já o primeiro lobo. Já, mano. Diferenciado. Esse é o lobo da floresta. E ele tem 10% de chance de ser encontrado. Mas relaxa. Isso não tá nem perto da porcentagem do lobo mais raro que tem. Tá, calma. Eu não posso perder a chance de ter um lobo logo de cara, mano. Deixa eu prender ele aqui. Isso. Vai, lobinho. Pronto. E agora que ele tá preso, eu preciso domar ele, velho. O problema é que eu não tenho nenhum esqueleto por aqui. Calma. Talvez descendo essa caverna eu encontre um esqueleto. Cadê? 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 Calma. Vocês escutaram isso? Tem um esqueleto aqui. Tem um esqueleto aqui. Calma. Vai, vai, vai. Corre, mano. Corre. Corre. Calma. Eu não posso perder a tua boca vida. Meu Deus, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Consegui. Eu tenho só um osso, mano. Uma chance. Essa é a minha única chance. Vamos, lobinho, por favor. Eu consegui. Eu consegui. E esse foi só o primeiro de 100 lobos que eu vou conquistar hoje. Meu amigo, vem comigo porque hoje nós fomos ter um longo dia pela frente. Já tá quase escurecendo, inclusive. E eu não tenho absolutamente nada no meu inventário. Tá, já tá de noite. Os mobs já estão começando a surgir. Eu só preciso de mais uma lã. Mano, eu tô com o coração e meio. E tem várias aranhas atrás de mim, mano. Calma, 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 calma. Eu não vou conseguir pegar. Tá, eu consegui craftar a cama. E aqui vai o primeiro dia dessa minha aventura. Logo depois, eu vi uma vila do lado e decidi explorar o que tinha lá. E além disso, eu também fui fazer o início clássico de O Survival. Em um dos meus momentos de mineração, eu acabei encontrando isso. Não é, velho. Você não tá escutando esse barulho? Calma, calma, calma. Se for o que eu tô pensando... Meu Deus do Spawner! Calma, 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 calma. Eu preciso botar uma tocha isso aqui, mano. Porque encontrar o Spawner é a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo agora, velho. Calma, eu vou morrer. Sai daqui, velho. Morre. Ai! Ainda bem que eu encontrei esse Spawner aqui. Porque com ele vai ser possível fazer uma farm de esqueleto. Já que pra tomar 100 cachorros, o item que eu mais vou precisar é osso. Deixa eu aproveitar e ver também o que tem nesses baús aqui, cara. Tá, nada muito interessante. Mas pelo menos já temos os primeiros ossos aqui pra começar a nossa matíria. E nesse aqui... Pera. Além de ter muito osso, tem etiqueta. Que assim eu posso dar o nome pro nosso primeiro lobo. O único problema é que pra renomear eu preciso de bigorna. Eu não tenho ferro suficiente pra isso. Faz o seguinte, então. Fica a sentadinha aí rapidão que eu já volto. Muitos diriam que é loucura gastar os seus primeiros ferros pra fazer uma bigorna. E eu vou fazer o quê? Realmente é. Mas agora pelo menos eu já consigo colocar o nome do meu cachorrinho. Mas aí fica a dúvida, qual nome colocar? Por isso eu deixei os inscritos falarem por mim. Eu postei na aba comunidade no canal e o nome que eu mais gostei foi... E o nome escolhido foi Fofão. Mas não vai funcionar assim só no Fofão. Todos os lobos que eu pegar nesse vídeo vai ter o nome que o inscrito deixou aqui. Então eu acho bom você se inscrever no canal caso você queira participar dos próximos vídeos. Mas só o Fofão não é suficiente. Por isso eu decidi domesticar outros cachorros. Olha, eu ainda não tenho um exército de lobos, mas com certeza eu tenho uma gangue. E eu só não peguei mais lobo do que isso porque eu tô sem osso. Mas como eu já achei um spawn de esqueleto, isso não vai ser um problema mais. Então eu fiz a farm de esqueleto. Como vocês podem ver, tá dando muito certo, velho. Eu já tô conseguindo farmar bastante osso. Mano, olha, esse aqui não para de ficar em esqueleto um segundo, velho. É a melhor farm de todos. Até agora eu já peguei mais de um pack de osso, mano. Isso é muito bom. Depois eu pego mais osso porque agora eu tenho que pegar alguns cachorros. Eu até cheguei uns lobos na floresta por aqui, mano. Só que essa é uma raça que eu já tenho. Então eu vou me aventurar em outros lugares pra tentar achar mais. Então eu continuei procurando até que... Pera. Achei, 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 achei. Calma, calma, calma. Deixa eu domar eles. Meu Deus, foi. Esse é o lobo alaranjado. Ele aparece nas margens da selva e ele tem 15% de chance de ser spawnado. Por sorte, eu não tenho só esse, né. Já tem um amigo aqui do lado que já foi domado de primeira. Calma, calma. Vem você aqui também. Ó, minha matilha já tá ficando melhor, mano. Já temos oito lobos até agora. Será que não tem mais nenhum por aqui perto, velho? Não é possível. O grande problema é que eu tô com medo de explorar e procurar outros lobos e acabar perdendo esses daqui que eu já tenho, mano. Então talvez seja uma boa ideia levar eles pra casa. Vocês querem ir pra casa, rapaziada? Sejam todos muitos bem-vindos à nova casa de vocês, tá bom? E agora vocês vão ficar aqui com seus irmãos. Cara, eu não acho uma boa ideia deixar meus cachorros assim soltos na vila. Por isso eu tô pegando madeira pra fazer uma cerca e deixar eles lá dentro. Que assim ninguém vai matar eles. Tá, eu sei que esse cercado tá pequeno pra pouco lobo. Mas até o final do vídeo isso aqui vai ficar cheio. E o bom é que aqui na minha frente já tem o bioma de savana. Onde eu já vou achar mais uma raça de cachorro pra desbloquear. Na real, o que eu acho que já tô vendo ela... Tá aqui, achei. Esse é o lobo manchado. Como eu já disse, ele nasce na savana. E tem 2% de chance de ser encontrado. Eu não sei se é realmente 2%, mano. Porque aqui perto desse tem vários. Achei que ia comer todo o meu osso, pô. Aqui mais um. E o bom é que esse bioma da savana também já nos tem o nosso próximo astro. O tatu. Isso porque nessa atualização foram adicionadas também armaduras pra cachorro. Que é feito com a casca de tatu. O único problema que eu não consigo pegar agora é porque me falta fazer um pincel. E precisa de graveto, cobre e pena pra ser feito. Mas antes de novo esse negócio da armadura, deixa eu levar meus cachorros pra casa. E já que pra fazer pincel vou precisar de cobre e eu tive que minerar, né? E pronto. Acho que agora eu já tenho o cobre necessário. Uma coisa que eu não falei pra vocês é que eu vou chamar meus amigos da Creative Squad pra essa vingança. Vocês já estão vendo ali atrás quem eu chamei pra hoje. Fala, Tony. Tony? Oxe! Oi, Cadu. Ô, Tony, você tá com esses kits diferenciados aí, mano? Mas eu quero saber se você continua a mesma pessoa. Tony, ô, Tony, eu não tenho muito tempo, mano. Eu preciso da minha vingança. O negócio é o seguinte, você é competitivo ainda? Tá. Tem competitivo, tem competitivo? Sim, sim, sim. A gente tem que passar mais pincel e tatu em dois minutos ganha. Vai, a partir de agora valeu. Que tatu, que tatu. Não tem tatu aqui perto, mano. Eu escondi, eu escondi. Eu também quero achar, eu tô achando, mano. Tá vendo? Eu vou pegar mais... Tô vendo tatu. Tô vendo tatu. Eu vou pegar mais chão. Tô vendo tatu. Por que que eu avisei pra ti? Mano. Ô, ah, é só fazer... Nossa, Antônio, eu vou descobrir uma coisa aqui agora. Eu não sabia que tava pra pegar vários escamas e o mesmo tatu, mano. Dá pra pegar infinito. A gente só precisa de um tatu e aí acabou. Perfeito. Não chamei pra nada aqui, mano. Calma, cadê meus pincéis? Para de bater no meu tatu, mano. Para de bater no meu tatu. Não, sai, mano. Mano, só vai ter um tatu nesse mundo. E é o meu tatu. José. Aí, aí, calma. Antônio, eu já tô com o que tinha nos escamas, tá? Eu tô descendo pra pegar mais pincel porque os pincéis acabaram. Isso é muito ruim, mano. E só tem um minuto, tá? Pra gente pegar. E qual que é desse um minuto, mano? O que acontece quando esse um minuto terminar, mano? Explode, acaba o vídeo. Eu ia gostar muito. Ô, Antônio, agora a gente ia montar tudo. Não matou ele, não, né? Não, não, não. Sai, 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 sai. Não! Plot twist. Mano, eu tô vendo nada agora com zero escamas. Mas antes de eu fazer as amaduras de cachorro, deixa eu voltar a procurar os lobos porque ainda tem mais seis na lista. Quer dizer, agora falta um silva porque eu achei o lobo pálido, o lobo que já tinha no Minecraft. O problema é que cada bioma agora vai ficando mais longe de onde eu tô. Pra solucionar esse problema, eu achei esse site que me fala exatamente pra onde eu tenho que ir. E com isso, achei o lobo cinzento, que nasce na taiga nevada e tem 5% de chance de spawnar. E eu também achei o nevado, que tem 3% de chance de spawnar e fica no bioma de bosque. O problema é que os três cachorros que faltam têm menos de 1% de chance de spawnar. E foi por isso que eu trouxe... Aquele candango ali, ó. E aí, mano, beleza? Beleza. Que animação, hein? Que animação, Pedro. Pedro, se eu já cheguei aqui no bioma que tem um dos lobos que eu quero, hein, mano? Eu tô perto de um deles também. Só que eu parei pra ver o meu... O cara é muito curioso, velho. Eu tô... Vai que tem um item importante. O pior que esse bioma que eu tô tem, tipo, 2 metros de largura, mano. E se eu achar o bagulho antes de você? Ah, eu vou ficar muito feliz, né? Eu enrolei, atrasei, não sei o que, brinquei. Fui feliz e tu? Eu só fui triste aqui na minha jornada de achar os cachorros que eu não achar nunca. Mas eu não sei quanto que é o meu. Você pesquisa aí pra mim, eu tô numa taiga. Eu tenho 1%. Ou seja, nós dois estamos ferrados aqui. Sou, sou obrigado. E pior que tu é melhor mesmo, sabe por quê? Eu acabei de chegar no fim aqui do meu bioma e eu não achei o cachorro. O meu bioma é bem grande, tô vendo ele aqui bastante. Oxi! Petrux, Petrux, esse daí é o mais choro. Oi. Esse tem 0,1% de chance de ser encontrado. O quê? Sim. Esse aqui? Não, tem ele sozinho aqui. Não, tu pegou ele pra ser seu amigo? É, é meu agora. Tá, então eu já vou voltar pra casa, já que eu já terminei minha missão. Você foi otário, você foi ruim, você foi lixo, você foi zoado pra caramba. Tipo, eu ganhei de você totalmente, tá ligado? Eu te humilhei. Acabei contigo totalmente, mano. E enquanto eu voltava pra casa, o Petrux acabou achando mais um cachorro ainda. Tá, Petrux, pode trazer aqui, ó, os teus cachorros pra cá, ó. Vamos embora gurizada. Não, 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 tu não fez isso, né? Tu não fez isso. Não, 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 Petrux, Petrux. Não, tu é louco, cara, tu é louco. Implora. Tu é louco. Quase tu causou uma... Implora por misericórdia. Ah! Ah, tudo vindo lá, tá tudo vindo agora, tudo vindo. O quê? Você não faria isso. Não, não, pera aí. Eu fiquei ligado com eles, meus filhos, tá ligado? O que você tá fazendo aí, mano? Ah, eu tô pescando, tentando achar umas name tags. Vai procurar o último cachorro enquanto eu faço isso? Tá. Agora só me falta uma raça de lúbio que fica no bioma muito longe. O problema é que ele tem 0,5% de chance de ser espaldado. Então depois de procurar bastante, enfim... Pera, 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 pera. É aquilo do alimento... Mano, achei, 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 achei. Agora sim. Consegui todas as raças de cachorro, mano. O problema é que agora eu tenho pouco osso. Tem três aqui. Boa, consegui domesticar os três. Pronto, agora eu consegui todos os lobos da lista. Vamos fazer a meta de eu chegar em 100 lobos. E claro que logo após eu equipei eles com a armadura de cachorro amarelo. E finalmente, agora eu tenho o meu próprio exército. E pra cada raça de lobo, eu escolhi o nome que o inscrito sugeriu. E tá na hora. Finalmente, minha grande vingança. Mas antes de eu ter a minha vingança e matar o chip, eu quero testar o meu exército em mobs no Minecraft. E o primeiro mob que eu quero testar já está aqui na vila, que é o Iron Golem. Já que ele é um dos mobs mais fortes do Minecraft. Tá, eu tenho que ser rápido. Vou dar um tapa nele, já vou correr. Mano, olha os cachorros acabando com ele, velho. Que isso, ele nem consegue chegar perto de mim, mano. Os cachorros simplesmente não deixam. Olha todo mundo em cima dele, velho. Olha isso. Mano, ele só sobreviveu porque o Iron Golem foi lá pra debaixo d'água. Mas eu vou testar com outra aqui, então. Deixa eu ver. Vai, tem um tapa. Mano, todos os cachorros avançam em cima dele. Olha isso. Ele nem consegue chegar perto de mim, mano. Coitado. Mano, os cachorros acabaram com o Iron Golem em um segundo. Tá, deixa eu fazer o último teste aqui. Que é comigo, tipo assim, só parar e o Iron Golem tentando me pegar, mano. Meu Deus. Mano, a minha sorte é que eu não perdi nenhum cachorro, já que o Iron Golem não ataca os cachorros. Ok, já sabemos que 100 lobos derrotam o Iron Golem. Mas será que derrota o boss mais forte do Minecraft? E é por isso que eu trouxe todos eles aqui pra Ancient City. Inclusive, já vou até vendo se tem alguma coisa aqui que eu possa pegar, mano. Poção de regeneração é bem interessante. Calma. Essa foi a primeira vez que isso acontece, ou seja, mais duas vezes e o Warden spawna. Mas hoje eu não vou ficar com medo, porque é exatamente isso que eu quero. Porque se meu exército conseguir matar um Warden, imagino o que eles vão fazer com o Chip. Ainda mais que ele não vai ter armadura nenhuma pra se defender. Tá, essa foi a segunda vez. E agora a terceira. Venha, venha a Warden. Ó, ele tá... Ó, ele já tá por ali, mano. Deixa eu ver. Ali, ó. Vamos, cachorros! Ataque ele! Meu Deus, ele tá batendo em todos, mano. Ele já matou um. Não, 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 não. Calma, eu não posso interferir, porque eu quero ver o que eles vão fazer. O bom que essa... Não, não, não. Ele matou um Thor, velho. Mano, o Warden tá acabando com as armaduras do cachorro. Tá, eu posso pelo menos ir recuperando a vida deles aqui, usando carne. Mano, eu tô perdendo quase todos os meus cachorros por Warden, velho. E tem mais spawnando. Não, 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 não. Ele morreu! Mano, meu exército conseguiu matar ele. Só que eu acho que outro spawnou. Não, 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 vou correr daqui. Tá, alguns lobos morreram, mas isso foi necessário pra que eu pudesse testar o limite deles. Mano, olha isso aqui, até perdeu a armadura, coitado. Mas eu acabei de mandar mensagem pro Chip e ele já vai entrar aqui no servidor. E na real que eu nem preciso mais desses itens aqui, velho. Já que meus cachorros já vão fazer tudo por mim. E aí, mano, tudo bom? Eita. Quanto cachorro aí? Caramba, os cachorros da versão nova. É, gostou, mano? Gostei. Era isso? Essa é a vingança pra eu ter matado meu cachorro hoje mais cedo, tá bom? Ih, eles atacam assim? Não, 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 não. Escapei, escapei. Escapei. Eu escapei. Eu escapei. Vamos, cachorros atacam ele. Meu Deus, meu Deus. Natação, natação. Cachorro sabe nadar, cachorrinho, né? Saiam cachorros mal... Não, 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 não. Vai, vai, vai. Tô chegando, tô chegando. Eles tão chegando aí. Eles tão chegando. Porcos me protejam, porcos. Ai, meu Deus. Calma, eu vou driblar, eu vou driblar. Ai, meu Deus, não. Agora, esse exército de cachorro é minha proteção máxima. E se você quer ver como eu prendi todos os bosses do Minecraft, clica nesse vídeo e tá na tela.